O especial Amigos, a história continua, chega à tela da Globo na programação de fim de ano, no dia 18 de dezembro, próxima quarta-feira, e a gravação de um mega show realizado em São Paulo. A emoção é exatamente essa, de vê-los juntos depois de tanto tempo e saber que eles estão aí. A gente escuta quando está em família e para a gente é um prazer estar aqui. E vocês se lembram da época que os amigos faziam os shows, os especiais na Globo? Sim, acho que foi em 95. A gente começou a namorar na primeira edição do Amigos, e agora a gente vem, tá? Ela vai ter uma cena. Vocês estão juntos há 20 anos, então? Sim. Olha só, e que música que embala o amor de vocês? É o amor. A gente viu já esses shows há 20 anos atrás, a gente ainda era um pouquinho mais novinha, criança, jovem. E agora rever esse show novamente, né? Deve ser uma emoção muito grande. E que não pode faltar que música? Ah, evidências. Evidências? E nessa loucura, dizer que não te quero. Polegando as aparências, disfarçando as evidências. O especial retorna mais de 20 anos depois do primeiro show, lá em 1995. E olha só nossos amigos aí, se preparando pra entrevista. Gente, e o clima é assim? Amigos, né? Só amizade. Eu tô curiosa pra saber como é que é juntar os amigos aí, essa bagunça toda também continua, os bastidores, como é que fica? Com certeza, juntando os amigos todos, é uma bagunça organizada, né? E quem que lidera essa bagunça? Quem que lidera essa bagunça? Mais ou menos organizada. Só eu, a organizadora chororó. Qual é a emoção de vocês se reunirem novamente? Alegria, né? Emoção mesmo. Nos sentimos envaidecidos e no final, claro, agradecidos. Sentimos assim um pouco, né? Chororó. Pois é, achei um privilégio a gente poder ganhar a vida fazendo o que a gente ama fazer, que é cantar. Imagina a felicidade da gente. Quando juntamos aqui os cinco, então, a alegria é quintuplicada. Como é que fala isso, né? É isso mesmo. Cinco vezes maior. Conta aqui pra gente qual que é o desafio de relembrar esses 20 anos que se passaram e trazer de novo agora pra um especial de TV de fim de ano, os amigos. O desafio é menor do que a responsabilidade. Porque é uma coisa marcante, é um evento gigantesco, eu acho que é o maior show que a gente vai ter no Brasil esse ano, com certeza. E o desafio é ser criativo, o desafio é controlar os cinco, o desafio é comandar essa equipe gigante, enfim. É um mega desafio. Meu pai é um mamãe, você? Cara, eu sou suspeito pra falar, né? O teu pai você sabe como é que ele é, né? Ele é o cara que faz todo mundo a risada e se divertir. No momento que a gente fala valendo, o profissionalismo, a atenção deles, a preocupação realmente em ter excelência na entrega é uma coisa que dá gosto a gente trabalhar junto com eles, né? Nosso repertório tá... tá topo. Só tá de fora, eu amo, eu penso em mim, o fio de cabeça. Evidência, evidência, é só. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu quero saber como é que foi escolher o repertório nesse clima aqui. Foi difícil? Fazer o que mesmo? Escolher o repertório. Não, eu que escolhi tudo, quem vai cantar aqui, o que eles cantaram foi eu, tu mandando. É só falar lá, é fio de cabeça, não, fio de cabeça, senhor. Vamos cantar, né? Com maestro e tudo. Foi isso mesmo? Como é que foi? Eu acho que não foi bem assim, mas foi mais ou menos parecido com assim. Porque escolher, quantas músicas tem no repertório de vocês na apresentação? No show acho que tem, acho que 38, 39. O gente tá cantando, antes de tudo, o que nós amamos. Dá uma pitaca, né? Um do outro e de nós mesmos. Mas na brincadeira a gente conseguiu, né, extrair, né, acho que a espinha dorsal de cada show, de cada artista, né, de cada nome aqui. E acho que a gente conseguiu fazer um misto muito legal. O mais legal de tudo é isso, que é uma banda só, uma banda misturada também, dos três, né, que o show não para, é uma música atrás da outra, o público vai cantar do começo ao fim. Tenho certeza que vai rolar uma emoção muito grande aí, né, por estarmos com esse repertório maravilhoso. Sei lá, o treino vai ser brincadeira não, viu? Falando em emoção, tem um momento muito emocionante, que é a homenagem ao Leandro, né? Eu acho que todo o show, do começo ao fim, é emocionante, porque é regado de grandes canções que marcaram época, marcaram a vida de muita gente, e tem essa parte, que é um componente que existia, né, nas duplas, nas três duplas. Hoje ficou só eu, e com certeza, na hora lá, a gente tem que segurar bastante, porque senão as lágrimas rolam e a garganta vai embora, né? Mas eu tenho certeza que o coração seu tá no tio e o tio tá no senhor. Aí, meu filho, então obrigado. Ainda bem, então, você é pra me ajudar. Esse momento de lembrança e de homenagem ao Leandro, como é que foi? Como é que vai ser, né? Vai ser emocionante. O momento que vai ser surpresa. É o que, exatamente, é isso, é uma surpresa, é uma coisa diferente, é uma coisa diferente, bem diferente e bem emocionante. A gente consegue, só uma dica, a gente coloca os dois bem próximos, Jundu. Eu tenho certeza absoluta que vocês dois, vocês dois, vocês pintam muito o cabelo, porque o Luciano é o mais novo da turma, que tá cheio de cabelo. E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Pensa em mim, só em mim, só em mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, não tá no show assim. Vai ser uma maravilha, vocês estão de parabéns, Deus abençoe a carreira de vocês. Zezé, Luciano, Leonardo, Chitão e Choró, muito obrigado. Gente do céu, tô realizando o meu sonho, conhecer papi!